Hoje vamos fazer uma receitinha de arroz da escola. Hoje vamos fazer uma receitinha de arroz da escola. Hoje vamos fazer uma receitinha de arroz da escola. Hoje vamos fazer uma receitinha de arroz da escola. Hoje vamos fazer uma receitinha de arroz da escola. Hoje vamos fazer uma receitinha de arroz da escola. E você, qual o anjo da escola que você mais gostava, gente? Comenta aí nos comentários para eu saber isso. Você, Rafa, foi a primeira, a primeira, a primeira. Não que você faz nada, não que você se virava nessa época, né? Eu já falei do ano 2002. Dois, três, 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 dois, três. Ficou aqui o idôo com a cada 19. Agora, o Fábio. Eu já falei do Fábio. Fábio, eles são mais caprichosos. Eu já achei, vamos falber mais atrás. mas não usam salsinha nós temos um alimento se o café não tem mas também tem esse sal de a carne, o sal só isso vai ficar bem mais natural então mas é um delícia e precioso quem já comeu sabe vou colocar uma pouquinho de sal vou beber um pouquinho gente agora vou colocar água comente nos comentários qual é o lanche da escola que você é mais gostada e o arroz arroz com salsicha, arroz com frango quando era arroz com frango dava frio era o dia o dia que eu tinha mais dia não imaginava mais era o dia que era arroz com frango alinhado então delicioso depois vou tampar vamos esperar aqui ela vai se estiver pronta ela vai avisar sejam todos bem vindos se você quer novo por aqui vai se inscrevendo no meu canal deixa seu like seu joinha seu comentário para fortalecer para fortalecer esse canal aqui por favor em nome de Jesus eu peço vocês assistem os vídeos comentem e se inscreva aqui e aí e aí e aí e aí e aí bem cozidinho igual da escola tipo de propósito mesmo para ficar assim mais molinho então pessoal é isso aí se você gostar deixa o joinha aí deixa um like deixa um comentário e aí se você foi um aluno assim que gostava das merenda da escola comenta aí também nos comentários fiquem com Deus coração e até o próximo tchau tchau pessoal